A feira do dia 29 tá pegada e a porcada é de luxo. A feira pegada, a porcada eixa, a porcada boa, com qualidade e preço bom. Aqui tem quantos? Aqui tem 4, mas tem mais 25 ali na porcica ali. Pra vender com preço, a porcada eixa, na base de 12 conto o quilo. A porcada fazenda 3 arroba, pedindo aí na base de 12 conto o quilo aí. E tanto vende como compra. Se o carro tiver 20, 30 pra vender, pode ligar que nós vai lá e compra também. Aqui vende, compra e troca. Com fé em Deus, faz negócio de todo jeito, se o freguer quiser. Qual o contato? O contato é 96 88 86 92. Pode ligar que nós conversamos, negocia na hora, com fé em Deus. Vamos juntos, vamos trabalhar com fé em Jesus. Vamos juntos. O pessoal está querendo um chorinho, né? É, já está chorando até demais. De tanto chorar, já está me mandando demais. Tem que trabalhar e já lavou no cimento pra ganhar 1.500, senão eu comprei. O pessoal chora demais, né, barulho? É, mas tem que ter o ajeitado, né? É, tem que ter o ajeitado aí. É a 14, 15. Eles querem vender. O negócio agora está... Agora está caro. Vou vender a 15 conto. Parece que não tem chorinho não, né? Tem não, tem não. Não se quer chorinho não. Está amarrado. Está amarrado aí. Olha aqui, o homem é duro na queda, né, cidadão? É. Duro na queda. A de quando é que é, patrão? Você quer passar ele? Está de quando, patrão? R$ 1.600. R$ 1.600. A de quanto, patrão? A de quanto? R$ 800. R$ 800. Dá com uns quilos. R$ 50 quilos, peraí. Ah, de quanto quilos? Aquilo não sei dizer, não. Aquilo não sei. Quem quiser, venha pra cá. Com certeza. Obrigado. A de quanto é a porcada, patrão? Essa foi a compra minha, viu, filho? Ah, o senhor já comprou, né? Já comprei. A R$ 1.700. A R$ 360. Dá com uns quilos. Dá mais ou menos R$ 35,36. A de quanto é a porcada, patrão? A de quanto é a porcada, patrão? Patrão, já botou preço, né? Já botei preço. É de que eu me dei, não. É uma radinha só, não gostaria. Não tem churinho, não, né? Não tem churinho, não. Esse é, assim, é mais. É mais que o bagazinho vai tendo churinho, peraí de Deus. Tem que ter, né? Tem que ter, tem que ter. Valeu, meu Deus. É, tem que ter churinho, olha. Tá de quanto, moral? Tá vendido já. A mulher é cocô. Mas foi de quanto? Ah, três e dez. Obrigado, hein? Vai dar pra tirar com isso. Eu vou lá. Tá de quanto é aqui, patrão? Tá de quanto? Eu não sei de novo. Aqui não é meu não, aqui não. Não estou sabendo. Vai dominar aí, da... Dos bolis. Tá de quanto, Doquinha? Tá de quanto? Tá de quanto? A partir de quanto? A partir de... Cinco e cinquenta. Eu tô aqui doidinho, porque eu tô sem boné, Doquinha. Eu tô sem boné, eu costumo, né? De quanto, Doquinha? Ah, por ver, é duzentos e quarenta agora. Dozentos e quarenta. Dozentos e quarenta. Dozentos e quarenta. Dozentos e quarenta. Tô junto. É meu ou é teu? Não é canto? Não é verdade? Doquinha. Nove, quatro, onze, cinquenta e oito, vinte e sete. Mandar um abraço pra minha amiga, socorro lá do Catolé, município de Brecha de Amadeu. Socorro, mata galinha, domingo eu vou comer a galinha, mas aí, campo de sal da ilha, e eu compro a tua vaca. Fala coiada, comer galinha e coiada de manhã. Nem cachorro conho, né, Doquinha? Nem cachorro conho. E agradecer a Deus, né? Deus é por uma maravilha. Só Deus já é céu, esse gente não me paga nada. É uma honra grande. Abração, vou trabalhar, em nome de Jesus. Fica na fala. Fica no pincelho. 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 350 ele pediu ali, meu patrão. Padiu quanto o quilo, patrão? Rapaz, a conversa tá aí de 30 conto aí, 35 ali. 35? O caba tá com uma borregadazinha ali, faz 10 quilo, ele pediu a 35. É 350? E o caba vai vender a quanto? Você não, o que vai vender não. 50 quanto o quilo? Só mulher bonita. Só mulher bonita. É só mulher bonita agora. O negócio tá difícil pra comer, né? Tá difícil, tá. Tá complicando as coisas, né? Tá, mas agora não vai comer, vai cheirar. Olha lá, rapaz. É, Virgínio Lira. A Roseli Nascimento disse o bicho pegou. E não tem chorinho não, né? Chorar de quê? Porque ele dá as costas ao caba quando o cabelo bota 250. Ele diz, não, não, vai embora, vai embora. O caba pode chorar, né, Badrão? Agora desconto que é bom, gente. Tá de quanto aqui o animal, Badrão? Tá de quanto? Já comprei, Badrão. Pagou quanto? 250. Parece uma boa compra, né? É, boa compra. De raça, né? Vai criar. Vai criar. Um animal de raça, né, Cidadão? É. Ô, Rafa, aí aqui ele disse que teve um ajeitado. Teve um ajeitado bom, né? Teve. Muita raça, né? Morrinho lá pra criar em casa. Misturar com as outras, né? Obrigado, hein? Tá. Tá de quanto é a borregada? Borregada 220. 220 reais. É. Aqui tem quantos? 220. Todos machos? Não é misturado, macho. Qual o contato, Badrão. 983. 5641. E cadê os bandinhos? Os bandinhos genial. Ó a tua, ó. Quatro. Uma semana que vem. Tá de quanto aqui, Badrão? A partir de 450. Animal de luxo, né? Primeira. Qual o contato, Badrão? Só na feira mesmo. 70. Bora, galera. Vamos ver. A borra aqui. Mas aqui a briga é de foice, né, patrão? É, meu patrão. A de quantas cabras? É a 320. 320, viu? 320 reais. Que bom, Capissão? Mas tem que ter o ajeitadozinho, né? Tem que ter o ajeitado, senão não vende, né, meu amigo? É isso aí. E hoje tem animal com força na feira, animal bom de qualidade. E como é que tá o preço? O preço tá em média, animal bom, 28, 27, né, no cabelo, né? E animais mais fracos, 24, 23, 25, tem todo o preço. Quem der é o cliente. Pede um descontozinho, né? Pede um descontozinho, tem que ter o chorozinho aí, vende, né? Quem não chora, não mama. Quem não chora, não mama. É desse jeito, Brasil. 350 reais. É. É. Mas tem um ajeitado, hein? Tem um chorinho, tem um chorinho. Qual o contato? Tem não, só na feira mesmo. Só aqui na feira mesmo. De quanto quilo aqui, padrão? Não sei. Não tem a base não, Campos. Tá a partir de quinto. A partir de quinto. A partir de quinto. Ele também não quer ajeitar, não. Ele não quer ajeitar não. Ele não quer ajeitar mais não. Ele bateu o prego e, foi? Bateu o prego. E virou a ponta do bicho. E virou a ponta, virou a ponta. Agora tá bonito, os animais, né? Tá bom, tá bom. Tá bom Obrigado aí Tá de quanto, patrão? A partir de 500 Tá de quanto, patrão? 5 carneiras, 2 mil e 2 anos 3 mil e 2 anos Já conseguiu 3 mil e 2 anos Tá de quanto quilo? Tá de 27, 28 O grito é esse Pedir o cabapédia, né? É, agora Para vender Para vender, tá bem difícil Qual o contato? Qual o contato? O contato tá na feira mesmo É na feira mesmo Quem quiser, venha pra cá Tá de quanto? 330 Já botaram o preço? Já botaram o preço já 250, botaram 250? Foi Mas tem chorinho, né, vendedor? Tem que ter um chorinho, mas não vende não Eu acho que ele tá seguro Tá seguro, né? Tá seguro, o homem tá seguro Isso é sabido demais, homem Tá com 250 e não vendeu? Vende nada Isso é sabido demais Esse nega era pra estar preso Tá de quanto? 600, campos Boa de leite 2 litros Cabra de luxo É, boa primeira Aí tá de quanto os bodinhos? Os bodinhos do rapaz ali Tá pedindo 700 na cabrinha parida dele E a minha é 600 Sorteira Amor é o cuscui aí Boa primeira Qual o contato? Contato só na feira mesmo Boa primeira Daqui de São Caetano mesmo Tá de quanto a cabra? 750 Já botaram quanto? 600 Botaram pegado, né, cidadão? Oi Chegou perto, né? Tá de quanto, cidadão? É, 400 Tá de quantos quilos? 13 quilos, 14 quilos, né? Tá de quanto quilos? É, 27 Pessoal pede o ajeitadozinho, né? É Tem que ter ajeitadozinho, né? Qual o contato? É, na feira mesmo Você vai vir na feira Tá de quanto, cidadão? Tá de 400 cada um É cabra parida Cabra de duas paridas, é Tá de quanto bonitão Tá de quanto bonito Bom dia Que tá de 1300 reais Documento De luxo, né? De luxo É documentário Tem documento Mas tem um show dele, né? Às vezes só pra dúvida É essencial do comércio, né? Tá de quanto porrego? 1500 reais Mas é capa de revista, hein? Positivo, capa de revista Mas tem documento Não, isso aqui não Méfio de ovelha puro Com carteiro puro Péu Mas tem um chorinho Ah, tem que entender O vendedor falou Que o pessoal chora, né? Pra mamar, né? E se o cabra bater o prego aí Vai dar na pedra? Sem sobre dúvida, hein? Qual o contato, vendedor? 9842 7870 Péu do Vigar Pra Henrique de Fazenda Nova A Terra do Teatro Nova Jerusalém Eu quero mandar Manda um alô também Pra o garotinho Bernardo De seis anos É seu fã, número um Toda semana Manda um alô pra mim, Henrique Seis anos do Nadir, velho Mas é o Bernardo, né? Bernardo Olha só É, pessoal E o bode aqui De luxo Olha a lapa Do carneiro, pessoal Agora o bicho aqui É bonitão, né, patrão? Bonito, é bonito Puro, pior É pior Tem documento, é? Tem, tem Pior Vai dar com uns quilos Vai dar cem quilos, viu? Cem quilos, padrão Tem um ano e três meses Vai nascer Vai estar do tamanho de um boi, hein? Bom, bom primeiro, carneiro Olha aqui, pessoal Esse cem quilos ele tá pensando em tocar ainda É bom, bem tratado Vai crescer, hein? Puro, puro Pra não ver a área tem a parede dele, não Puro, bem documentado O bicho aí já tá brilhando Bom É bom, bom primeiro De quanto do animal? Dois quinhentos Dois quinhentos Mas tem uma ajeitada Tem, tem, tem É conversa Ele não quis vender Ele não quis vender Ele não quis vender Dois quinhentos, padrão Dois quinhentos Ele não quis vender Porque eu quero botar Nosso veinho que tem lá Ele não quis vender Agora o homem tá meio bravo, né? Tá, ele tá zangado É porque documento é outra coisa, né? A conversa é outra Acho que ele não tomou café também, não, né? Tomou não Mas quando ele tomar café Ele labrando o coração Ainda é o câncer Se ele vender pro dois Não ele leva Mas o choro aqui é pequeno É pequeno, é pequeno Ih, rapaz Aqui é feito com este preado Não, mas ele chora um pouquinho Ele tem que chorar Senão não é negocio, não O animal é bonito Agora é puro, né? É bom O carnê dele é bom Só tá rinho é o preço Porque ele tá zangado Ele tá zangado ainda É o carnê da feira, hein? É É o carnê que tem na feira É ele O papo tá no ver O bom é ele mesmo Olha aqui, pessoal Qual o contato, vendedor? 9,8,8,5,6,4,1 Quem quiser pode ligar Pode ligar Agora o patrão vai conversar mais Não tem que conversar, né? Não é com o xixi aí lá Pra gente ir lá Pra gente ir lá pro meu coração Olha aí, Virgílio Lira É, Roseli Nascimento É um carneiro gigante, rapaz Cem quilos Tem, cem quilos Ele quer cem quilos, né? Mas eu tô comprando De que não tem, não Né? Ah, briga depois, né? Obrigado aí, vendedor Dois e meio Olha lá Tá de quanto, garotinho? É, 400 Tem esse e esse Mas tem um chorinho, né? Tem que ter Se não tiver, não vê O garoto Tu é esperto, hein, garoto? Tô Mas você tem quantos anos? Nove Esperto, garoto Tá de quanto aqui o bonito? Só um Olha os dois, patrão Os dois é mil e duzentos Um só é quinhentos E o outro é setecentos Qual é o contato, papi? Só aqui na feira, padrão Olha aí, ó Primeira qualidade, olha aí Pai tiquete de raça Tá de quanto? Oitocentos Oitocentos Agora é primeira Novinho Novinho Vou proceder isso aí Novinho Pipinho Novinho Só sai coisa boa Os carros pra dele Eu quero vender o lote lá Que eu tô com o filho dele lá É de Kumaru É de Kumaru E você tá convidado pra ir na feira lá, viu? Na feira do camarada Se Deus quiser Com preço, viu? Opa Agora é bonito, né, barrão? É bonito ou não? Eu vou vender ele e cidadão aqui Pra dizer Olha aí Cidadão vai dar pra dizer Eu levo ou não? Vem bem Eu trouxe um monte já Vendeu? O preço? Vem bom O patrão tá meio fastioso, né? Hoje eu tenho muito em casa Já vendeu o seu, né? Vendi Trouxe três na hora Mas é gente boa É gente dele jeito que aqui é cabra bom Obrigado, obrigado Qual o contato? 8-1-27-94-76 Fala com o Zé Procopio Com o Maru Pode ligar Pode ligar, qualquer hora Qualquer hora pode ligar Ele tá querendo ficar bravo, né? Ele tá querendo ficar bravo Tá de quantos bodinhos? Oi, tudo bem? É da cabra aqui esses dois E esse aqui é solteiro Tá de quanto? É a partir de cem real aí E essa daí é com a mãe dele É oito cento Valeu? Deixa eu ter um cafezinho, né? Só pouquinho, pouquinho Não é um café grande não Mas aqui é feito coice de pré-á É feito coice de pré-á Só um coicinho Bem curtinho Bem curtinho Ó o coicinho Ó, ó, ó É desse jeito É, Júlio Fred A Silvânia Campos E o Darlan disse Coice de pré-á Coice de pré-á é curtinho, né? Coice de pré-á é curtinho E aí você vai procurar Marcelo do Toyota Que agora é o rei da criação E cadê o Toyota? Tá aqui embaixo Ele tá carregando Toyota, né? Quem vai carregar na cabeça? É a marca da registração É a marca da registração É desse jeito, pessoal Tá de quanto moral? 1.200 a 2 Os 3, 1.200 os 3 Já botaram o quanto? 1.000 Mas chegou perto, né? Já foi, tá de olho Aí o preço que tá Ninguém tem medo não É caro demais Mas tem churinho Tem Tá de 4 É 800 os 2 Pessoal já botou o preço? Já botou já Botaram o quanto? Botou 650 Mas chegou perto Esse nada Tá perto Mas ele não quer vender, né? Ele não quer vender Mas tá pouco Tá pouco o preço Tá pouco a nada Ele não quer chorar hoje, não Ele tá chegando dia de final É Não quer chorar É, Priscila Maria O meu querido Heloísio Carvalho Tá dizendo Tem que ter um chorinho Mas não tem ajeitado Tem, tem ajeitado Tem Mas nem palavra de rei, não Mas o ajeitado dele é muito pouco Ajeitado dele tá muito pouco Mas só conversa, né? Seis Torinho, coeste e pré-á Isso Aquele chorinho bem curtinho, né? Curtinho, bem curtinho Mas tem, tem a conversa Tem a conversa Quem quiser ver É, na feira Senta o dedo no like